Olá meus amigos, todo mundo ansioso pelo resultado sobre a morte do cantor Nain e o que intriga todos é quando uma pessoa vai fazer entrevista com Andrea Andrade e ela se descontrola e não responde mais nada e entra naquele choro que não quer parar mais A polícia também está investigando um amigo, um Toninho que estava junto Nos últimos passos do Nain, pessoas acharam ele caído perto da escada O que vocês acham sobre isso tudo? Deixe seu comentário, se inscreve no canal, nos ajude e deixe um like para nos ajudar também E aí 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 E aí